Porque geralmente os enrolamentos aqui é de um lado, apesar de estar juntas, mas geralmente por padrão, quando é assim, de um lado sai um, aqui é sangue, pro lado sai outro. Mas aqui tá saindo tudo desse lado, que é por baixo e por cima. Tá com garguesia alta nos contos.